E começou ontem a distribuição do cartão Comida Boa para famílias de Toledo. Raul Estanaz, como é que está sendo esse trabalho, Raul? Exatamente, Parangol, tem segunda-feira, dia 18, então foi iniciada essa distribuição do cartão Comida Boa aqui em Toledo. São 6.130 famílias que vão receber aí o voucher de 50 reais. Serão fornecidos esses valores por três meses às famílias. E os responsáveis aí, eles devem buscar o cartão nas 36 escolas, aliás, essas entregas estão acontecendo nas 36 escolas municipais aqui de Toledo. Esse 50 reais, esse valor, enfim, pode ser gasto nos supermercados e também mercearias conveniados. Vou trazer o cronograma, então. Ontem, segunda-feira, foram entregues os cartões aí às famílias cujo nome dos titulares iniciaram-se, ou aliás, iniciam-se, né, com as letras A, B, C. Hoje, terça-feira, dia 19, será a vez dos responsáveis de iniciais F, G, H, I, J, K e também L. Amanhã, quarta-feira, dia 20, podem retirar o cartão Comida Boa, os titulares de famílias beneficiadas aí com as iniciais M, N, O, P e também Q. Os demais aí, iniciais R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, devem ir à escola municipal mais próxima na quinta-feira, dia 21. E na sexta-feira, essa data será reservada aos titulares que não conseguiram ir nos dias indicados durante esta semana. Muito obrigado, mais uma participação do Raul. Olha, dessa informação de Toledo, ao vivo com o Raul, nós vamos continuar no assunto, indo para Cascavel com a Rebeca Branco. Em Cascavel, o cartão Comida Boa começou a ser distribuído hoje. Rebeca Branco, seja bem-vinda, boa tarde para você. E eu vou te perguntar, em Cascavel, só é possível retirar o cartão com um agendamento? É isso, Rebeca? Oi, Paranga, ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. É exatamente isso, aqui na cidade de Cascavel, apenas por agendamento é permitida a retirada deste cartão. Um agendamento que começou ainda na semana passada, permitindo, então, as pessoas que estão no Cadastro Único e se encaixam na renda, que é até meio salário mínimo por família, nesta situação, então, que devem ser beneficiadas com o cartão alimento. E esse cartão, gente, ele vai ser o cartão Comida Boa, como se chama, ele vai oferecer R$ 50,00, então, para essas famílias fazerem as compras. Lembrando que a gente tem esse cartão sendo entregue de hoje até o dia 29 de maio. O Hudson Moreschi, que trabalha no setor administrativo da Secretaria de Assistência Social, aqui da cidade de Cascavel, explicou certinho como é que vai funcionar, porque são 13 pontos de entrega, por isso a gente tem que entender bem como é que é o esquema. Escuta. O município iniciou no dia de hoje a entrega de 22 mil unidades de cartões, o programa Cartão Comida Boa, o programa do Estado do Paraná, em que cada cartão terá o valor de R$ 50,00 para a família cadastrada, inscrito no Cadastro Único, poder fazer aquisições de produtos que compõem a cesta básica. Produtos esses que serão adquiridos nos 20 mercados credenciados em todo o município, e as famílias têm que ter renda de até meio salário mínimo, inscritas no Cadastro Único, e através disso poderão acessar o site do município de Cascavel, para lá, através do seu CPF, identificar se é beneficiário ou não, e se for, já terá o local, dia e horário para retirada do seu cartão. Em Cascavel, 22 mil cartões devem ser distribuídos, então, nesses 10 dias de ação, lembrando que tudo organizado, até porque um dos objetivos desse agendamento é para evitar aglomeração nesses 13 pontos onde a entrega acontecerá aqui na cidade de Paranga.